Olá, estamos de volta com mais um vídeo inédito aqui no canal. Nessa semana a gente teve um vídeo que fez bastante sucesso, foi na terça-feira que eu publiquei, Como Ler Livros Grandes. Eu dou algumas dicas para você que quer enfrentar aqueles calhamaços, aqueles catataus da literatura. E eu trouxe um exemplo de um grande catatal da literatura ocidental, que é a Bíblia Sagrada. Muita gente não vê a Bíblia como um exemplar literário, o que, na minha opinião, é uma injustiça, é um livro cheio de histórias, cheio de ensinamentos. Eu já disse naquele vídeo, já repeti também muitas vezes aqui no canal, que não sou uma pessoa religiosa, eu não pratico nenhuma religião, mas eu tive uma formação lá na minha infância na Igreja Católica, mas foi só mais tarde que eu, de fato, percebi que a Bíblia é um livro interessantíssimo de ser lida. E eu tenho o costume de consultar a Bíblia quando estou lendo obras que falam de passagens da Bíblia. Eu acho que a leitura da Bíblia pode iluminar muitas compreensões da humanidade ocidental a respeito da vida, da morte, da responsabilidade, do castigo, da culpa. Eu li a Bíblia, consultei a Bíblia quando estava lendo Olhar e os Lírios do Campo, por exemplo, do Érico Veríssimo, um livro que eu adorei e que tem esse título por causa de uma passagem no Novo Testamento, que é o Sermão da Montanha. Eu já consultei a Bíblia quando estava lendo livros do Machado de Assis também, porque ele menciona muito Machado de Assis. É bem evidente que Machado era um profundo conhecedor da Bíblia, porque ele a cita muitas vezes em vários romances, por exemplo, Dom Casmurro. E agora eu consultei a Bíblia muito, na verdade eu nunca tinha lido de maneira tão atenta os primeiros capítulos, os primeiros livros do Antigo Testamento, que são o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Josué, entre outros desses primeiros livros do Antigo Testamento, nunca tinha lido com tanta atenção. Mas dessa vez eu resolvi lê-los atentamente para fazer uma comparação com essa obra que a gente vai tratar hoje, um dos últimos romances publicados por um dos meus escritores prediletos dessa vida, José Saramago. Eu estou falando de Caim, mas é só depois da vinheta. Então, vamos começar. É sempre um prazer trazer Saramago aqui para esse canal. Já é a segunda vez que eu trago, só em 2020. Para quem não viu, eu resenhei o Memorial do Convento. E ficou um vídeo muito bom, eu tenho muito orgulho desse vídeo. O Saramago mora aqui na minha estante, ele é um dos meus mestres inspiradores, junto com o Machado de Assis, com o Gabo, o Gabriel Garcia Marques, e com a Lígia Fagundes Telles, minha escritora predileta. E quando o Saramago resolvia falar de Bíblia, era sempre muito complexa e muito variada a recepção, porque durante toda a sua vida ele sempre se professou ateu, e ele sempre teve uma visão muito crítica da cultura cristã, principalmente cristã católica, que é a dominante lá em Portugal, onde ele nasceu e se criou. Por ter essa visão muito crítica das passagens bíblicas e das virtudes do cristianismo católico, ele foi muito criticado ao longo da vida. Dizem que quando ele publicou o Evangelho segundo Jesus Cristo, em 1991, a recepção lá em Portugal foi muito dura, houve quem propusesse que esse livro não circulasse, não fosse vendido em livrarias, e coincidência ou não, José Saramago se sentiu tão desgostoso que ele acabou deixando Portugal, né? Ele acabou se mudando para a Espanha, onde viveu até o final da vida. E no entanto, ele retornou ao tema bíblico em outras oportunidades, e esse romance aqui, Caim, que ele publicou em 2000 e, vamos ver, em 2009, sendo, portanto, um dos seus últimos romances, ele retoma a questão da reinterpretação da Bíblia com as suas próprias palavras e com a sua própria visão crítica de maneira ainda mais mordaz, ainda mais sarcástica e meio que assim, acho que ele já estava no final da vida, sabe? Então ele já estava meio que... Eu não me importo com o que vão pensar. Já estou consagradíssimo, já sou Nobel de Literatura e vou contar as passagens, vou recontar as histórias do Antigo Testamento de acordo com a minha interpretação das coisas. E da mesma forma como ele reconta as passagens consagradas dos Evangelhos aqui no Evangelho segundo Jesus Cristo, em Caim ele vai escolher o personagem Caim, que vale lembrar foi o primeiro filho de Adão e Eva, ou seja, o primeiro ser humano que, segundo a tradição cristã, nasceu aqui na Terra, afinal os pais dele tinham sido expulsos do Jardim do Éden, né? O primeiro ser humano que habitou a Terra, segundo a tradição cristã, foi um assassino. Caim assassinou o seu irmão. Isso já é bastante auspicioso sobre o que essa história queria dizer sobre o futuro da humanidade. Mas José Saramago dizia em entrevistas que ele ficava muito inquieto, ele se sentia muito provocado com essa passagem da Bíblia que descreve a vida de Caim e Abel. E é aqui que a gente precisa consultar realmente a Bíblia, estamos no capítulo 4 do livro do Gênesis, é logo no comecinho, pouco depois da expulsão do paraíso. A Bíblia nos conta que Caim e Abel eram irmãos, eles eram os filhos de Adão e Eva e eles eram muito amigos. Um deles, Caim, tinha seguido a profissão de agricultor e o outro, Abel, se tornou pastor de ovelhas. A questão é que no dia em que eles queriam fazer ofertas, oferendas ao Senhor, eles fizeram sacrifícios, cada um desses irmãos ofertou aquilo que ele tinha. O Abel, por exemplo, ofereceu em sacrifício um dos seus lindos cordeiros. O Caim não tinha cordeiros para oferecer, mas ele ofereceu o fruto do seu trabalho, as suas verduras, os seus vegetais. Toda vez que na Bíblia se fala em sacrifícios, em oferendas, a gente está falando de uma fogueira ritualística, em que a fumaça sobe e a Bíblia nos conta que a oferta de Abel, que foi um cordeiro, subiu, a fumaça subiu aos céus, indicando que o Senhor tinha aceitado a oferenda. Ao passo que a fumaça das verduras e vegetais do Caim não foram aceitas. A fumaça se espalhou antes de chegar lá no alto no céu. Isso foi interpretado como uma rejeição. E essa, nos conta a Bíblia, foi a origem da primeira briga de irmãos de que se tem notícia. Porque Caim ficou muito enfurecido, muito enciumado de ver que seu irmão era o favorito do Senhor e assassinou Abel com as próprias mãos. É uma passagem que Saramago dizia que sempre provocou nele muita indignação, porque ele não entendia por que a oferenda de Abel tinha sido aceita e a de Caim não. Sendo que ambos tinham oferecido o fruto do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor, com a mesma boa vontade. Saramago, talvez por nunca ter se conformado com essa aparência frente em justiça, ele resolveu eleger Caim o protagonista de sua história. Ele vai ser o personagem bíblico que vai nos conduzir ao longo de uma viagem pelo Antigo Testamento. Aqui Saramago também se aproveita do destino que Caim teve. Aqui eu vou voltar a Bíblia para vocês entenderem. Acontece que mesmo depois de ter assassinado o próprio irmão, ou seja, cometido um crime gravíssimo, Caim não foi exatamente punido com severidade. Eu vou explicar. Quando percebeu que Abel tinha sido assassinado, o próprio Senhor se dirigiu a Caim perguntando. Versículo 9. Onde está seu irmão? Onde está Abel? E Caim, veja só, deu uma resposta mal educada para ele. Olha só a ousadia do garoto. Eu não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Mesmo assim, o Senhor teve paciência e respondeu. O que você fez? Ouça. O sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante, você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Ou seja, Caim foi amaldiçoado, não tem dúvida nenhuma. O sangue que ele derramou de seu irmão meio que amaldiçoou a terra para ele. Ele nunca mais vai conseguir tirar o seu sustento da terra. Essa foi a sua maldição. Ou seja, ele não tem como praticar a sua profissão. Mas eu considero que essa foi uma punição pequena, considerando que nos outros livros aqui, os outros pecadores, os outros infratores da lei divina sofrem mortes fulminantes, coisas horríveis. Eu acho até que o Senhor foi muito misericordioso, porque Caim continuou sendo mal educado. E disse no versículo 13, Gente, Caim ainda ganhou uma proteção. É uma maldição, é lógico, a Bíblia não deixa nenhuma dúvida de que Caim, pelo seu pecado de assassinar o irmão, foi amaldiçoado. Ele se transformou num andarilho, uma pessoa que sai andando, errando por aí, e não consegue se fixar na terra. Evidentemente, isso é um castigo, isso é uma coisa que simbolicamente é muito terrível, e a Bíblia não deixa nenhuma dúvida. Mas me parece que, ao mesmo tempo, ele recebeu uma proteção, né? Poxa, eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Ou seja, Caim teve esse escudo de proteção de vida pra poder sair perambulando pelo mundo. Versículo 16, Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. A terra de Nod, essa minha edição aqui, tem uma legenda aqui falando da tradução, significa em hebraico, Nod significa andança sem rumo. Ou seja, o Caim se transformou numa pessoa sem pátria, sem terra, sem conexão e sem raízes, esse foi o castigo dele. No entanto, por algum motivo, ele recebeu uma certa proteção pra sair perambulando por aí sem que ninguém o fizesse mal. É uma passagem muito interessante do Antigo Testamento que, como Saramago dizia em entrevistas, sempre o deixou muito inquieto. Ele não conseguia compreender muito bem a lógica desses acontecimentos, mas deu-lhe inspiração para escrever a sua própria história em que Caim, já transformado nesse homem andarilho, fratricida, que carregava a culpa de ter assassinado o próprio irmão, sai perambulando pela terra e vai atravessando as idades, os séculos, as décadas, enfim. Ele começa a viajar pelo mundo bíblico. E assim, Caim tem a oportunidade de vivenciar e ver com os próprios olhos outras passagens do Antigo Testamento. Ele conhece Abraão, a quem foi solicitado sacrificar o próprio filho. Ele conhece Moisés, ele conhece Josué, que foi um líder militar desses primeiros judeus. Enfim, ele vai passeando por livros e passagens da Bíblia. É por isso que é interessantíssimo fazer essa leitura comparando com o texto original. Mas, é claro, você não vai ler uma reinterpretação das passagens da Bíblia escritas por José Saramago sem esperar uma boa dose de espírito crítico. Saramago, como eu já mencionei aqui, foi ateu. Ele foi criado numa tradição cristã católica como todos os portugueses do seu tempo. Mas, ele assumiu ao longo da vida uma independência intelectual e teve a coragem de se declarar ateu numa época em que isso era muito, muito, ainda mais perseguido do que é hoje. E, ao mesmo tempo, ele teve a ousadia de reinterpretar as passagens do livro sagrado. Essas páginas sacrossantas sobre as quais existe tanto respeito, tanta reserva, e precisa mesmo ter, porque é um texto importante para boa parte da humanidade. Mas, ele teve a ousadia de recontar essas histórias com base no seu olhar. Um olhar típico do homem do século XX, que Saramago foi. Ele era cínico, ele era cético, ele era pacifista, vai ser completamente contrário a todas as passagens de violência que abundam no Antigo Testamento e que propõe uma nova visão, uma nova interpretação. Assim como o Evangelho segundo Jesus Cristo não é um livro que deve ser lido por pessoas que não são capazes de tolerar críticas à sua própria fé. É exatamente o tipo de livro que você não deve ler. Mas que fique bem claro, José Saramago com esse livro não pretende humilhar ou ofender nenhum praticante de nenhum tipo de fé. Ele também não quer limitar a liberdade religiosa que ele compreende que todos têm de acreditar no que quiser. Mas ele está exercendo a sua própria liberdade intelectual para reinterpretar essas histórias que sem dúvida nenhuma foram impostas a ele durante a sua infância como inquestionáveis da maneira como a sua consciência exige que tem que ser feita. É uma celebração da liberdade do espírito crítico e que também contém valiosas lições. E também é muito engraçado, gente. Impossível ler esse livro sem... Mesmo que você não queira, você dá risada. Você fala, eu não devia estar rindo disso. Mas eu rio. É inteligente, bem escrito. É um suco de José Saramago que talvez seja uma boa porta de entrada para a literatura dele caso você sinta dificuldade de ir para os romances um pouco mais longos. Essa é a minha indicação de hoje. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você comprar Caim de José Saramago. Aproveito para deixar a indicação. Essa bíblia aqui que eu consultei tem uma tradução muito interessante, muito moderna. Eu fui pesquisar depois ela é de uma editora evangélica chamada Editora Mundo Cristão. E é uma tradução especial chamada Nova Tradução Transformadora. É isso? Nova Versão Transformadora. É uma preocupação que os tradutores tiveram para transportar a linguagem da bíblia para uma linguagem acessível, moderna, que possa ser compreendida inclusive pela juventude. Eu acho que pelas passagens que eu li aqui eles fizeram um trabalho muito bom, muito competente. inclusive com muitas notas de rodapé explicando as escolhas da tradução, inclusive indicando quando o texto original tinha brincadeiras de palavras que só faziam sentido no hebraico ou nas línguas antigas. Ele explica o que isso significa nas notas de rodapé. Enfim, eu achei uma boa tradução. Fiquei bastante surpresa. Essa bíblia foi enviada para mim pela editora. e eu gostei porque ela é bonita, né? Ela é fashion, tem esse leão aqui todo misterioso. Enfim, eu sou uma pessoa não religiosa, mas que aprecia e respeita um bom livro, um bom trabalho como esse com o peso e a importância que esse tipo de livro tem na nossa sociedade. Sejamos tolerantes, gente, é o único caminho, a gente não tem escolha, tem que aceitar todos os pensamentos e saber conviver com a diferença inclusive de pensamento. Um beijo a todos, muito obrigada padrinhos e madrinhas, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Ah, lembrando, sábado agora a gente tem mais um encontro ao vivo às 19 horas para discutir o Grande Sertão Veredas, a nossa leitura coletiva. Espero vocês! Tchau, gente! Até mais! Tchau!